Música Quer saber de uma coisa? Parecia só mais uma semana comum de maço quente como inferno azeite Mas aí um crime aconteceu Quem que fez cocô na sala? Mas pra você entender essa história A gente tem que voltar um pouquinho no tempo Pra você conhecer os suspeitos e a vítima, que sou eu Família, cheguei! Com roupa nova, sim! Eu comprei uma camisa nova, finalmente! É, é, tem fotos, eu sei, são muito lindos Família? Tem alguém em casa? Alô? As coisas estavam ficando cada vez mais estranhas Parecia que todo mundo estava envolvido Mas, Pietro! Olha só, minha camisa... Ah! Que coisa, irmão! O que é isso, garota? O que você está fazendo? Quando tu ficar adulto, tu vai saber Agora dá licença que o banheiro está ocupado Bate na porta! Rory! Meu irmão, eu sou filho, cara! É tão grande assim! Eu realmente não queria fazer cocô na calça naquela hora E os banheiros estavam todos ocupados Eu não tive outra opção Ó, velho, vai! Chega ali, chega ali, mano! GG, GG, foge! Tem que fugir, cara! Chega ali, cara! Aí, irmão Matheus, você viu minha camisa nova? Ela é bem bonita, tá vendo? Legal, aham! Amigo Luiz, você viu minha camisa nova? Aham, aham, aham! Olha, olha aqui a estampa! Olha que bonita, tá vendo, escrito? Verdade! Peraí, peraí, pausei aqui, eu tenho que ir no banheiro Calma aí! Não dá pra pausar, jogou lá e não Até aquele momento, eu sou do bem Nada de muito anormal tinha acontecido na minha casa Mãe! Garoto, que susto! Você viu minha camisa nova? Ah, que linda! Você viu? Uhum, bem bonita! Pai, papito! Filho! Ah, ah, oi, tudo bem? Tá fazendo o quê? É, o pai só tá lavando a mão Que tá limpando um, um co... Uma coisa que aconteceu Contando comigo naquela tarde Só tinham seis pessoas lá Alguém tinha que ser o culpado Eu sei! Que saco! Parece que ninguém se importa comigo Ninguém me ama Eu sou infeliz mesmo! O que é que é um negócio quente aqui nas minhas costas? Ah! Que nojo! É cocô! Quem que fez cocô na sala? Sujaram minha camisa nova! Ah, não acredito! Será que eu não posso ter uma camisa nova sem sujar? Ah, agora eu vou ter que usar aquela mesma que eu uso em todos os vídeos Ah, saco! A partir de agora, isso daqui é uma cena do crime! Quem que usar essa linha? É suspeito! Eu vou descobrir quem fez você! Tá bom, vamos lá Quem que estava nessa casa quando eu sentei naquele cocô? Tinha minha mãe Luísa O meu pai minecrafteiro Minha irmã Pietra O irmão Matheus E o amigo Luís Cinco suspeitos Tem que ter sido algum deles Quem você acha que foi? Você tem alguma ideia? Se você sabe, comenta aqui pra ver se no final você acertou, tá? Não esquece de deixar o seu like, tá? Porque o seu like, ele ajuda muito Se você quiser mais, esquece comigo Tem que ter 12 mil likes nesse vídeo Tudo depende de você, tá? Então eu conto com o seu apoio ali e com a sua inscrição Agora vamos descobrir quem é que é o criminoso que fez esse cocô O que foi, Cleiton? Eu sei o que você fez na hora passada O que você tá falando? Você fez aquele cocôzão na sala Agora faz a pergunta se você faz cocô Cleiton, eu sou uma princesa Por que eu faria isso? A princesa também faz cocô Agora eu sei disso Por qual motivo eu faria isso? Você tava com vontade de ir no banheiro fazer cocô Ele esbarrou em mim E não conseguiu mais fazer Porque eu não sei E aí eu fui até a sala Eu tava pegando, tinha papel e... É isso Culpada Isso não faz sentido nenhum, Cleiton Era só eu ter buscado o papel O que realmente aconteceu é que eu tava com vontade de ir no banheiro Chegando lá, eu vi que tava ocupado Então eu fui no vizinho Simples Tem certeza? Tenho Você é boa nessas coisas de detetive aí Não quer me ajudar, não? Bora Isso, eu vou pegar no laptop Sabe, se não tivesse uma mulher nesse time Eu acho que o Cleiton ia chegar na conclusão Que era ele mesmo no futuro que tinha feito aquele cocô Uma mente feminina sempre cai bem Tudo bem A gente já tinha uma suspeita a menos Agora faltavam quatro Hum, estranho Você disse que viu o amigo Luiz no banheiro na mesma hora que você? É, ele foi Peraí, peraí Pauzeia que eu tenho que ir no banheiro Alguma coisa não tá batendo Ele tava com pressa Abandonou uma partida online de videogame O que que faz isso? Hum, Deus Traze ele pro entregatório agora Agora Agora? Eu acho que aqui todo mundo é culpado Até que se prove ao contrário E a gente vai descobrir É, ele apagou Acorda Acorda O que que é isso? Adivente logo, a gente já sabe Foi o que que eu fiz, gente? A gente sabe que foi você que fez o cocô na sala Claro que não Ah, você sabe muito bem do que a gente tá falando Quando você foi no banheiro Percebeu que seu cumbum era muito grande pro vaso pequenininho Foi até a sala, soltou um barro e saiu Como se nada tivesse acontecido Que história mais louca? Vocês são tão fofinhos Aline Jota, o que é isso? Isso não fui eu Eu só fui no banheiro fazer xixi Tem certeza? Sim Se tem alguém que vocês tenham de desconfiar É do Matheus Que quando eu cheguei no quarto Ele já não tava mais lá Chegou dois minutos depois Tem certeza? Meio suspeito, não? Lançaram as camisetas do Projeto Conecta Com 20% de desconto na pré-venda Quem quiser comprar, o link vai tá aqui na descrição É só encomendar a sua, a malha de qualidade Tem várias estampas E você vai adorar, eu tenho certeza Hum, eu achei um pouco injusto o suspeitado Matheus Ele não tava fazendo nada errado E ele é muito bonito Ele é lindo, perfeito, que nem eu Parado O que que é isso? Como assim preso? Tudo que eu tô me desculpando contra você, tribunal O que que você tá fazendo? Solta Ai, que tribunal É, você tem direito ao médico Se não poder pagar um Se ferrou o autário Médico? É advogado Ah, tanto faz Eu sou burro mesmo O que importa que a gente te pegou O que? Você foi capturado Não tem mais volta Seu amigo Luiz entregou a todo Como é que você pode, Luiz? Achei que a gente era amigo, mano Cara, era eu, era você Não tinha muita escolha Admiti logo Como que você fez aquilo? Aquilo o que? Ah Foi fácil Eu não precisei nem de calça Sabia? É E como é que você Sabe? Limpo Limpar? Não, não Eu não limpei, sabia? Eu nem Olha só Segredo Eu nunca limpo Que nojo Como é que você conseguiu fazer um cocôzão na sala? Não podia ir na rua? Cocô? Não Eu não fiz cocô nenhum Não O que vocês acham que eu fiz? Vocês acham que eu fiz cocô e não limpo? Qual que é o problema de vocês? Eu tô entupindo há uma semana já O que aconteceu, na verdade É que quando o meu amigo Luiz Saiu pra ir no banheiro Eu decidi tirar uma soneca Só que eu tirei a minha roupa É, eu durmo pelado E daí? E às vezes caiu os peninhos E eu não limpo O que você tava fazendo Às 12h45 da tarde? Eu tava tirando uma soneca Isso Dormindo Tem certeza? Tenho Sim Ainda bem que ninguém suspeitou da mim ainda Beleza A gente acabou de eliminar dois suspeitos Luiz e Matheus Inocente Eu acho que só falta o pai e a mãe Eu tenho que ter vindo eles Não tem mais ninguém Mas se a gente estiver olhando Pelo lado errado, Cleiton Lado errado? Eu não olharia Você coloca os seus peninhos na lista Se tiver seis Seis suspeitos? Tá dizendo que pode ter um espírito aqui? Ai, que medo Não, eu não tô dizendo isso Um assaltante boa, isso? Você já pensou que a gente tem mais gente na família? Mas tem que dizer Então que pode ter sido eu do futuro? Que fiz o cocô? Gente, eu não falei que ele ia chegar Nessa conclusão desta Que era ele mesmo do futuro? Cleiton, a gente tem um cachorro O cachorro faz cocô? Mas são tão bonitinhos Ai, vai morrer Sai, Cleiton Eu quero um espaço Olha ele parado Como se nada tivesse acontecido Pilantrinha É, não sei não Tá meio estranho isso aí, sabe? Tipo Eu não sabia que ele tinha cachorro Pensei que ele morreu Eu nunca dou comida pra ele E... Aquele cocô? Gigante Não, um cachorro não faria aquilo Tinha até milho nele Tinha o que? Um milho Um milho pequenininho Mas não, o cachorro não come milho Não? A nossa mãe é alérgica também É? A única pessoa que pode ter feito É o nosso pai Você acha que ele É o cagão? É meio estranho O pai e a mãe Eram os únicos Que tinham comido cachorro quente Na noite anterior A mãe é alérgica a milho E o pai Se pudesse Comia só milho Eu não tava fazendo Nada errado naquela Como que sabe que fui eu? Cadizão Eu... Não fui eu Eu não fiz nada disso Sorria e acene Se alguém perguntar Você... Saiu O que? Você foi pego? A gente já sabe de tudo É, seu cagão Você tava lá no banheiro Com a mãe Fazendo coisas Ficou com vontade De fazer cocô E não quis funcionar A frente dela E veio pra sala E fez o primeiro lugar Que viu É, fugiu da minha camisa nova Seu cocô é muito fingido Quer saber? Fui eu sim Eu cometi aquele crime Fiz o cocô E aí? A gente conseguiu É, isso Mistério F.A Na parada Vamos fazer o que agora? Vamos prender? Tudo bem Pode prender Vou pagar pelos meus crimes Vou ser condenado Mas vou comer meu pão Ai O que é que é isso? Ai, eu preciso... Meu pão Meu pão Não Eu só quero meu pão Um pão Olha só Cleiton Meu pão Ai Que delícia A gente só precisava Coletar evidências Me solta Eu só preciso comer meu pão Quanto tempo que eu vou ficar aqui? A justiça vai definir Cleiton Você está sendo acusado De fazer cocô na sala De não limpar De não botar um bom ar Cleiton Pra afastar o fedor E de não usar papel higiênico Por causa disso Eu sentencio você há Cinco anos Cinco décadas Cinco horas de prisão Culpado O que? Não Achei que ia ser mais Cinco horas é pouco Eu não acredito que a gente resolveu isso juntos É Nem eu Finalmente eu tenho uma amiga Tchau Ai E se a gente estiver olhando Pelo lado errado E se o incriminado Não for o pai For outra pessoa Como assim? Vem comigo Tá bom Beleza Você disse que a mãe estava junto com o pai no banheiro, né? Sim, sim Tá Então e se na verdade não foi ele que fez aquele cocô E se foi ela? E ele é só um cúmplice Cleiton, você é um gênio Isso faz todo sentido É Se o papai não tem a vergonha de fazer cocô Ela tem Ele faz de ponta aberta Teve uma vez que veio um encanador aqui E desentupiu o cocô dele E quase morreu De tão fedido que estava É Isso faz todo sentido O pai foi no banheiro primeiro Entupiu a privada A mãe foi em seguida Porque comeu tanto milho E ela não podia comer o milho Ela é alérgica Exatamente Então ela entupiu mais ainda a privada Fazendo um cocôzão gigante E não queria que ninguém soubesse Então pediu a ajuda do pai Pra botar na sala Só que a gente tem uma incógnita aqui No dia 3 de março Esse computador não gravou nenhuma imagem Das câmeras de segurança Todas foram apagadas Ah Se eu soubesse raquear o sistema Isso é tão maneiro Se a gente soubesse fazer A que nem aqueles filmes lá Que eles apertam em várias teclas E conseguem do nada Olha só Consegui Olha só Como? Me diz como? Me dá um abraço Não encostem Ai desculpa Eu vou resolver pra você Vai resolver como? Eu vou pegar Botar na sala Fingir que foi o cachorro E ninguém vai saber que é seu Você faria isso por mim? Faria meu amor Eu vou assumir toda a culpa Se alguém descobrir Diz que foi você Eu vou dizer A gente conseguiu Quê? Farada BFI Tá presa FBI Que que é isso? O que que tá acontecendo no meu quarto? Você soltou o barro E esqueceu de dar descarga Prende ela Ah o que? Como assim? Como vocês descobriram? Primeiro que você é alerje Camilo Segundo que tem vergonha de fazer cocô E quis incriminar o nosso cachorro Fazendo papai fazer tudo aquilo Trabalho em equipe É Eu fiz tudo sozinha Ei Vamos Você vai pegar por todos os cocôs que você fez Que isso? Claro que eu não Me solta Eu vou chamar seu pai Já prendemos ele também Me solta Me solta Não tinha conseguido Agora você tá muito bem presa aí Pra pensar no que fez Sujou minha camisa nova Vocês vão me deixar presa aqui dentro É E quem é que vai fazer a comida? A gente é bem grandinho A gente consegue se virar Cleitão tem nove Eu tenho treze Somos dois adultos Olha Quando eu sair daqui Vocês vão ver só Você ouviu alguma coisa? Sim A mamãe tá falando Não Tende que não tá ouvindo? Hã? Não Não ouvi nada Me tira daqui Me tira daqui Me tira daqui Me tira daqui Seus moleque atrevido Se inscrevam no canal Deixa um comentário aqui embaixo Dá uma curtida Por favor Eu tô sem ar Eu tô sem ar Eu tô sem ar